Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa está começando mais um TVL Comunidade. Meu convidado hoje é o coordenador do programa Entra 21, Sérgio Tomil. Prazer, Sérgio, tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu falar com você, falar com os telespectadores da TVL, como sempre, apoiando o programa Entra 21. Agora é um programa consolidado, né? É, 15 anos, não é qualquer projeto que você põe, quanto mais o projeto desse porte, que depende de tantos atores para que realmente continue, que permaneça de pé por 15 anos. Tanto é que a concepção do programa Entra 21 Internacional era para que ele tocasse dois anos. Então, a gente, eu acho que já conseguiu aí tocar nossa, fazendo a nossa parte aí nesse programa. O programa que já é uma referência, e se eu não estou equivocado, ele permite que os cursos sejam proporcionados aos alunos de maneira gratuita? Sim. O curso todo é gratuito, não tem custo nenhum para o aluno, ele recebe o treinamento, o transporte grátis, e após isso, quer dizer, acabou o treinamento, que é o objetivo principal dele, é a empregabilidade. Então, acabou o treinamento, a gente encaminha os egressos para as empresas, né? O objetivo principal do programa é a empregabilidade. Em 2020, nós chegamos na 15ª edição, por isso que nós falávamos aqui que o programa está consolidado. Parece que é tanto tempo, mas ao mesmo tempo me lembro lá da 1ª edição. É, é uma caminhada que a gente vem fazendo, né, Minoso? Beneficiou muitas pessoas, são 4.300 pessoas beneficiadas pelo programa Entre 21. Ele forma não só desenvolvedores de sistemas, é o principal público, né, é onde as empresas precisam, mas forma também designers gráficos, forma agora profissional de mídia digital, suporte técnico. Então, assim, ele atende, e como você falou aí das pessoas que mais precisam, que talvez não tivesse oportunidade, o público de pessoas com deficiência, pessoas com mais carência, essas têm prioridade dentro do programa na seleção, porque a gente tem a cada ano aí pelo menos 10 candidatos por vaga. Então, é necessário aí fazer uma seleção com bastante critério e responsabilidade. Bom, é provado que há um crescente de inscrições a cada edição. Esse ano, para você ter uma ideia, qual foi o número de inscritos? Esse ano foram 3.500 inscritos para 350 vagas. Quer dizer, ele deu aí a média de 10 candidatos por vaga, né. Então, exige aí um processo seletivo, né, bem responsável, né, bastante profissional. A gente tem aí várias empresas, né, que são executoras do programa Entre 21, e uma delas é a que faz todo o processo seletivo, sempre de uma forma profissional, né, quer dizer, uma parceria entre público e privado, para fazer com que esse projeto aconteça. O setor de tecnologia é o que mais emprega em Blumenau? É, o setor de tecnologia, né, a gente está aí agora no meio de uma pandemia, Blumenau, inclusive, região aí, né, sofrendo severamente, né, nesse momento aí, as consequências disso. E ele continua ainda, apesar de tudo, forte, né, apesar de todo esse processo. Então, a gente fez uma série de adequações no projeto desse ano, né, nós não vamos entregar os alunos agora no final do ano, a gente quer que realmente, tanto a qualidade do ensino, quanto as chances de empregabilidade sejam mantidas, né, também para essa edição. Então, essa edição vai ser um pouco diferente, a gente vai estender um pouco mais o treinamento, ele vai estar começando agora, ele vai se estender até fevereiro, e final de fevereiro é que esses alunos vão ser entregues para as empresas. Então, com isso, a gente consegue manter aí os altos índices de empregabilidade, que é o objetivo, né, do Programa Entre 21. Empresas de tecnologia da informação e comunicação, né? Isso. O programa, inclusive, ele é mantido também pelas empresas, elas bancam o programa, elas financiam o programa, nós temos as empresas âncoras, que são as principais financiadoras, depois temos as outras que entram como cotistas, além, é claro, né, do financiamento principal que vem do governo do Estado, através da FAPESC, da Prefeitura de Blumenau, né, também com a ajuda do FIA, que é o Fundo de Infância e Adolescência, então, são os mantenedores, né, que fazem com que esse projeto esteja ativo até hoje. É por isso que ele é gratuito para o aluno, mas ele, eu digo sempre, né, ele não é um projeto, ele é um treinamento grátis, né, é um treinamento de qualidade que o aluno pagaria aí no, se tivesse à disposição, que nem tem, né, mas se ele tivesse à disposição um curso desse porte que o Entre 21 oferece, né, com certeza seria um curso aí na casa dos 7, 8 mil reais por aluno, né, daí para cima. Então, por isso que ele precisa ser muito valorizado por quem faz, né, aquele que passou, o aluno que passou por esse processo todo, que está em sala de aula, né, aproveitar bem essa oportunidade. Qual a faixa etária que o curso ou os cursos do programa contemplam e quem pode efetivamente fazer a inscrição? É, o programa é direcionado para jovens de 16 a 29 anos, né, que estejam residentes em Blumenau e cidades vizinhas e que estejam cursando, tenham concluído o ensino médio, universitário, enfim, né, ensino médio para cima. Ah, independente do grau da escolaridade. É, é o ensino médio para cima, né. O que a gente teve esse ano aí é a abertura de 50 vagas das pessoas de meia idade e também terceira idade, né, pessoas que têm interesse de voltar ou melhorar a sua condição no mercado de trabalho. Então, a gente atendeu também essas vagas, né, essas pessoas já estão aí iniciando, cursando, né, enfim, o programa Entre 21. Que esse ano, né, Minoso, vale destacar, a gente está fazendo uma série de adequações para atender todas as agências sanitárias, nos adequando às medidas, as medidas vão saindo, a gente vai se adequando, mas uma coisa, eu falo diretamente agora aí para o aluno que está cursando, os pais, né, vocês podem ter certeza, a gente não vai parar o programa, né, ele vai se adequar, tem que parar uma semana, para, inicia na próxima, tem que fazer, reduzir, algumas aulas talvez tocando no formato virtual, fazendo, mas tudo isso com muita responsabilidade, para que no final não haja perda da qualidade do ensino. Então, toda a equipe que está lá está empenhada nisso. Quando o curso acontece, e por necessidade, como agora, por conta da pandemia, na forma virtual, esses alunos inscritos dispõem de tecnologia, internet, nas suas casas? A gente só coloca o aluno, estamos com 350 alunos, então a gente só coloca em formato virtual, aquele aluno que se declara, e a gente consegue verificar com ele, que ele realmente tem condições técnicas de acompanhar de casa. E a gente também tem outras disciplinas dentro do programa, né, eu tenho lá dentro, por exemplo, 80 horas de inglês, tem desenvolvimento humano, tem iniciação à contabilidade, tem educação financeira, que são matérias, que não tem exigência com o aluno que tem um grande computador na casa dele, ele pode acompanhar em qualquer dispositivo eletrônico, até o celular. Então, a gente faz essas mudanças, essas adequações, para que, preferencialmente, se tiver que fazer online, a gente adianta esse tipo de matéria, entendeu? Então, isso facilita essa parte pedagógica. Sérgio, quero reforçar a questão do programa Entra 21 e os cursos oferecidos, né, imagino que esse ano, que a cada ano sempre temos novidades, não é diferente agora em 2020, e qual o tempo de duração de cada curso? Nós temos um curso só, que não tem 480 horas. Todas as 14 turmas são cursos de 480 horas, que é uma carga horária elevadíssima, se levar em consideração que é um curso intensivo. O único curso que eu falei é um curso de preparação administrativa, levando pacote de office, etc e tal, que ele, preferencialmente, traz pessoas direcionadas pelo CEMUDES, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Social. Então, esse é o único treinamento, ele tem, se não me falha a memória, próximo de 400, mas todos os demais, 480. Então, aí estão incluídas essas matérias que eu falei, e sobra aí próximo de 400 horas para o treinamento técnico especificamente. Então, com isso, a gente garante que, se você entrar no Entra21 sem conhecimento nenhum em programação, por exemplo, vai sair de lá com condições de trabalhar em qualquer empresa aqui da região, independente do porte da empresa, como desenvolvedor de sistemas, por exemplo. Você falou das novidades, a cada ano a gente faz, traz algum curso diferente. Esse ano, a gente fez uma adaptação e juntou alguns cursos e criou o curso de mídias digitais. Então, a gente viu uma demanda muito forte nisso. As empresas precisam se colocar nas mídias digitais, então esse profissional vai dar condições. Você tem uma empresa pequena, média, e precisa de um profissional que vá lá e faça toda a adequação da empresa nas mídias digitais, esse profissional vai sair do Entra21. Nós já falamos aqui que o setor de tecnologia é o que mais emprega, até porque Blumenau tem um mercado vasto nessa área. Agora, e também o senhor reforçou a questão da qualificação, o aluno sai de lá preparado minimamente para o mercado de trabalho. Sai. Nós, eu hoje, assim, eu já comentei isso aqui com vocês, né? O Entra21, ele é, digamos, um dos responsáveis da gente ter aqui em Blumenau empresas de porte que estão aqui hoje que não estariam se a gente não estivesse qualificando. Empresas que estão aí hoje com acima de 500 funcionários, até mil funcionários, né? Como o T-Systems, Philips, agora recentemente a Ambev, Serasa, que vieram para cá todas pisando isso. Quer dizer, ah, vocês têm um programa que realmente prepara, têm programas de empregabilidade, então a gente se sente seguro de ir para uma cidade como Blumenau, né? Quer dizer, muitas delas saindo do eixo Rio-São Paulo e vindo para cá. Então, só isso, né? Já daria, digamos assim, condições de a gente colocar o Entra21 como um programa responsável, né? Pela manutenção do crescimento sustentável da área de tecnologia de Blumenau, que hoje ela é o principal, é o maior, né? O maior pagador de ISS da cidade. Desses 4.300 alunos formados pelo programa Entra21, muitos deles permanecem em Blumenau, no mercado de trabalho, outros estão em outras cidades, estados e até fora do país. Eu tenho notícia de que tem gente que se formou aqui e que atua no exterior. Sim, não, isso é muito comum, né? Você, a gente infelizmente não tem recurso para fazer um trabalho estatístico melhor de levantamento, né? Então, isso vem muito pela rede social, isso aparece de vez em quando. Mas, a gente tem alunos que saíram do Entra21 e que só entraram no mundo de tecnologia em função do Entra21, que hoje são gerentes de projeto, gerentes dessas empresas, diretores, empreenderam, criaram empresa, trabalham no exterior, trabalham para o exterior, daqui agora, usando o home office. Então, ele mudou vidas, né? O objetivo do programa Entra21 é esse, né? É transformar vidas e eu acho que a gente está cumprindo com esse objetivo. Além da qualificação, preparação para o mercado de trabalho, também é uma ideia, né? Uma perspectiva de ganho de um bom salário? Não, com certeza, né? O setor, ele alimenta empresas de porte, empresas que prestam serviço caro, vamos chamar assim, né? Para o mercado, produtos de qualidade e elas têm condições de oferecer emprego de qualidade, empregos que pagam bem, né? E o programa Entra21, então, ele dá ao egresso do programa um passaporte para ele chegar lá e dizer, ó, estou qualificado para buscar uma vaga dessa que vocês estão oferecendo aqui. Então, isso é bem importante aqui, né? Que em Blumenau, a gente aproveite a mão de obra que está aqui local, né? Senão, a tendência dessas empresas é duas. Ou ela se muda para o grande centro, já que ela quer crescer, ou começa a importar a mão de obra. Nenhuma das coisas a gente quer que aconteça. As turmas já foram fechadas, né? Cursos em andamento em 2020. Fica aquela expectativa de quem nos assiste, seja o aluno, o futuro aluno, o pai, a mãe, alguém para indicar. A inscrição para a próxima edição já tem data, não? É bem cedo ainda, né? A gente acabou de informar. Mas a procura é grande, né? Você que desperta a curiosidade. Claro. A gente agora, só para o ano que vem mesmo, tá minoso. Mas é sempre, o que a gente sugere sempre para os interessados, é ficar de olho no site do Bluesoft e nas redes sociais do programa Entra 21. Então, os jovens aí, eles não têm dificuldade nenhuma de procurar lá via Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. A gente usa todas as redes que estão à disposição e lá tem, cada uma delas tem notícias do Entra 21. E lá que a gente vai estar dando sempre essa informação. Mas sim, se Deus quiser, ano que vem a gente está trazendo mais, pelo menos mais de 300 pessoas aí, 350 pessoas como esse ano. Sérgio, muito obrigado pela colaboração. Obrigado. Tudo bom para vocês. Sérgio Tomil, coordenador do programa 21, conversou conosco aqui no TVL Comunidade, que faz um breve interral. Fique ligado porque logo, logo, nós estaremos de volta. Até já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do TVL Comunidade. O meu entrevistado agora nesse bloco é o Tadeu Ave. Ele é secretário do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio. Tadeu, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso. Bom, o hospital passa por um momento, como tantas outras casas hospitalares, de atendimento a pacientes do novo coronavírus. E aí a demanda também, em relação a outros tipos de atendimento, ficou carregada, né? Ah, com certeza. Hoje, por exemplo, devido à Covid, o hospital, até por força de decreto, deixou de atender cirurgias, por exemplo, as eletivas. Então, aquelas que podem esperar um pouquinho, né? E isso, em consequência, o que pode ocorrer, né? Isso pode, após a pandemia, nós temos uma sobrecarga muito maior dessas cirurgias. Algumas que passarão até a ser cirurgias de urgência, né? Que hoje seriam menos urgentes, mas que depois da pandemia pode, tipo, congestionar o nosso serviço. Além do atendimento do dia a dia no hospital, uma série de eventos agendados que deveriam ser realizados este ano, foram suspensos ou até cancelados por conta da pandemia. Sim. Nós tínhamos hoje, programado por este ano, como ocorreu ano passado, os eventos, tanto do café, quanto do... A feijoada, por exemplo, que é para arrecadar dinheiro, para nós mantermos a estrutura do hospital funcionando. Até para a sociedade entender, hoje o que nós recebemos, que o SUS, 92% dos atendimentos do Santo Antônio é o SUS, é a comunidade geral. E a tabela do SUS é defasada. Mas o médico não vai ganhar o preço da tabela SUS. Nós temos que pagar hoje o preço justo, até porque o hospital Santo Antônio é um hospital particular, tem muita gente que faz uma confusão, o hospital não é do município. Então, hoje ele é administrado por entidades de classe, que fazem um papel, por exemplo, que nem o meu caso, do presidente e do tesoureiro, é trabalho voluntário. Nós nos dedicamos a dar o melhor nosso, através das associações que nós representamos, para fazer uma gestão eficiente no Santo Antônio. Então, a partir do momento que nós tivemos que tirar fora esses eventos, que era uma receita que nós recebíamos, tanto para investimentos, que são urgentes dentro do hospital, vai faltar recursos. Inclusive, até para a manutenção dos serviços que nós prestamos hoje. Então, a gente vem à comunidade para tentar pedir auxílio, para que ela colabore, para que nós possamos fazer o caixa. Por isso, a campanha Vida não pode esperar. A campanha já está em andamento faz alguns dias, né? Sim. E qual é o objetivo dela? O objetivo é arrecadar o dinheiro para nós pagarmos as contas do dia a dia. Custo fixo é água, é luz, é funcionário, é medicação. Quer dizer, o custo geral para você manter um hospital. O pessoal entender hoje o hospital, alguns falam, é, mas vocês arrecadam o dinheiro da trimania. A trimania se investe, sim. Ela é importante, importantíssimo. Mas são investimentos que são feitos dentro do hospital. Agora, quando nós compramos uma máquina, que nem se for comprado um telescópio para cirurgias de alta precisão cerebral, por exemplo, isso precisa de manutenção. Não é só você comprar e o equipamento vai funcionar sempre. Você precisa ter uma manutenção. Então, esse custeio, nós precisamos ter receita. Vou dar outro exemplo. Esses dias, nós tivemos uma placa, tivemos que atender uma emergência, uma pessoa acidentada, e com várias, várias, um vazamento de sangue, por exemplo. Você sabe o que é um acidentado? E uma placa do raio-x móvel, que o raio-x móvel, para quem não entende, é uma placa que você vai fazer que você não consegue deslocar a pessoa lá para o raio-x fixo. Essa placa, houve um vazamento, ela não é blindada, né? Houve um vazamento de sangue, atingiu a placa, que ela é eletrônica. O que aconteceu? São 30, 50 mil dólares. Esse produto, esse equipamento é importado, ou seja, 150 mil reais. Então, quando a gente fala do hospital, dá a impressão que a máquina veio, ela nunca vai quebrar. E isso tem manutenção superior. Então, a gente precisa do dinheiro para fazer a máquina funcionar. Como diz o nosso presidente, a roda precisa girar. E para isso, nós precisamos do recurso e nós precisamos que a comunidade entenda como é o hospital. O Santo Antônio é um hospital filantrópico, né? Sim. Depende do apoio, da ajuda da sociedade, do repasse do governo estadual, repasse do município, do governo federal. O senhor já falou que 92% dos atendimentos vem do SUS, né? Por isso, só esses números já revelam a necessidade da sociedade abraçar o hospital, como tem feito ao longo de todos os tempos, desde a sua existência. Agora, Tadeu, quanto o hospital precisa para se manter e essa campanha a vida não pode esperar ter uma meta de valores arrecadados? Hoje, por exemplo, nós trabalhamos com o nosso orçamento anual em torno de 160, 170 milhões de reais para nós mantermos. Então, o que acontece? Nós temos as arrecadações, é só ver, até porque as contas, muita gente também não entende, hoje as contas do hospital são fiscalizadas pelo Ministério Público. Mesmo que nós sejamos particulares, como nós atendemos SUS, tudo é fiscalizado. Nós temos uma auditoria interna e uma auditoria externa. Ou seja, tudo é muito bem contabilizado. Então, é transparente. As contas do Santo Antônio, hoje, como representante, como secretário, pode ser, as contas são transparentes. Estão ali para todo mundo ver se tem alguma coisa de errado ou não. Por quê? Porque nós dependemos dos recursos para fazer o máximo possível. Então, para todo mundo entender, é que nem o orçamento doméstico. Não adianta eu receber mil e eu tenho dois mil para pagar. Então, você tem que fazer uma ginástica. Por isso que nós temos que vir para arrecadar hoje, pedir auxílio de sociedade para cobrir esse valor que nós não recebemos do governo. Inclusive, até para explicar um pouquinho mais, nós também temos extrateto. Eu não vou entrar em detalhes de extrateto, que ninguém vai entender, porque é uma conta muito complexa. É a contabilidade do hospital. Mas, por exemplo, se nós, é por produção, se nós produzimos menos do que os 100% que nós estamos autorizados a fazer, o hospital é de portas abertas. Então, não posso deixar de atender. Bateu lá, somos obrigados a atender. E aí, nós ultrapassamos aquele 100%, é difícil nós cobrarmos. A gente cobra, mas esse dinheiro não vem na hora. Às vezes, leva bastante tempo. Agora, se eu produzir menos de 100%, é abatido. Ah, você não produziu 100%, então você vai receber menos. Então, é difícil você estar fechando essas contas. Por isso que a gente está sempre batalhando, buscando recursos, tudo quanto é forma para manter o hospital funcionando. Então, qual é a meta da campanha? Quantos vocês precisam arrecadar nessa campanha? Eu vou repetir, a vida não pode esperar. Nesse projeto ali, nós colocamos o valor de 400 mil reais. Esse é o nosso objetivo de arrecadar. E quem pode doar? Qualquer um, qualquer cidadão. Todo mundo, pessoal, já passou pelo Hospital Santo Antônio. Nem que foi só uma vez, ou para visitar alguém, ou vocês pensam que o hospital vai completar esse ano 160 anos. Então, quase todo mundo passou uma vez pelo Hospital Santo Antônio. Então, faça sua parte. Verifique se tem um dinheiro ali, 10 reais, 15 reais, 20 reais. Você pode fazer também uma doação programada. Coloca no mês 10, faz já para seis meses, ou se você quiser por um ano. Faça. Mas doa o máximo. Por quê? Até porque a gente presta contas de todo o dinheiro que entra lá, principalmente quando é doado pela sociedade. A gente presta duas contas. Uma que está na contabilidade e uma para informar o quanto arrecadamos e o que foi feito com o dinheiro. Para todo mundo saber aonde que aplicou o dinheiro. Então, é ilimitado. Qualquer valor pode ser doado. Então, pode ser o cidadão, a população de modo geral, e pode ser doações de empresas também. Empresas também. Inclusive, a gente tem feito um apelo hoje muito às empresas aqui do Manal, que têm ajudado. E isso hoje vem de encontro. Por quê? Porque também a empresa entende que para o funcionário poder trabalhar, ele precisa ter saúde. Então, o hospital também ajuda. Porque a hora que ele precisa de um atendimento, tem que ter um hospital para atender. Então, o empresário também tem atendido o nosso apelo e tem ajudado bastante. Nesse ponto, é preciso cumprimentar a nossa gente, porque sempre esteve atenciosa com as necessidades do Hospital Santo Antônio e outras tantas entidades da cidade. O Blumenau é solidário, né? Com certeza, com certeza. Quem conhece Blumenau, como eu, há tanto tempo, até esses dias relembrando, se você puxar até da enchente de 83, 84, nós sabemos como sou solidário. Ou de várias outras catástrofes que ocorreram aqui, a gente sabe. Inclusive, eu até gostaria de passar alguns números, por exemplo, para a comunidade ter uma ideia. O ano passado, em 2019, nós atendemos 240 mil atendimentos no Santo Antônio. Então, se você considerar a população do Blumenau, quase toda a população passou pelo Santo Antônio. Lembrando que nós não atendemos só Blumenau. Hoje nós atendemos também os 14 municípios, que é Danvi, e também, devido às especialidades e por ser um hospital referência, atendemos, se expandimos a 57 municípios de Santa Catarina para atender aqui. É, o Santo Antônio é um hospital regional, né? É, regional e que não recebe para ser regional. Estava entendendo, né? Na verdade, ele faz o papel de regional, mas ele não é regional. Então, deixa eu aproveitar. Essa campanha, ela vai além de Blumenau? Sim, sim. Ela vai todos os municípios, nossos vizinhos aqui, se estendendo até a 57 municípios. E como é que faz? O senhor disse que pode até parcelar, programar o depósito. Já tem um banco definido? Como é que faz? Já tem, é a ViaCred. Tem no nosso site ali do hospital, se você entrar ali, está nas mídias sociais também, Instagram e Facebook. Ali tem todos os dados. Então, a ViaCred, por exemplo, hoje, eu, por exemplo, que tenho a conta em cooperativa, você pode ali programar o que você quer. Eu quero doar R$ 15,00 por mês. Eu coloco lá em quantas vezes, já é automático. Vai debitar da conta e vai para a conta do Santo Antônio, que vai ser indicado ali. Então, Tadeu, por conta da pandemia, eventos suspensos, tantos eventos já tradicionais, promovidos pelo Hospital Santo Antônio, as restrições ao convívio social impedem a realização desses eventos. E daí, esse chamamento à nossa sociedade para completar os recursos necessários para manter o hospital no atendimento que se faz necessário em Blumenau e na região. Com certeza. Até porque o nome da campanha, vocês podem perceber que a vida não pode esperar. Faz sentido. E, realmente, eu não posso esperar que as coisas aconteçam, que o hospital não tenha condições de funcionar. Os seus equipamentos pessoal, até uma situação, aliás, uma posição hoje do hospital que muita gente não sabe. Hoje nós temos em colaboradores 250, mais de 250 colaboradores, os médicos de várias especialidades. Então, você tem que manter toda essa estrutura funcionando. E salário é uma coisa que hoje, e as diretorias anteriores prezam, é não atrasar. Por quê? Não tem coisa mais ruim você atrasar funcionário de quem está lá trabalhando pela saúde de todo mundo? Não. Isso você jamais pode atrasar. Então, a gente tem batalhado e batalhado em cima disso. Por quê? Tem que pagar da melhor forma possível e remunerar os funcionários que estão lá. E manter o atendimento de excelência, que é de praxe do hospital. Tadeu, muito obrigado por esses esclarecimentos. Obrigado a vocês. E eu conto com a sociedade bundanauense, como sempre tem feito, de ajudar o hospital. Inclusive, nós temos o relatório de sustentabilidade, que vai ser publicado. Inclusive, já está em nossas mídias sociais, onde eu convido todo mundo a dar uma olhadinha no relatório para você saber como é o hospital, como que ele funciona, o que que tem lá, quantos atendimentos que nós temos. A área de oncologia, estamos instalando agora mais um aparelho de radioterapia e que um anterior, nós temos dois, né? O anterior nós não temos ainda habilitação. Ou seja, o Estado, que tem que pedir habilitação para o governo federal, ainda não conseguimos liberar. Isso nós estamos atendendo as pessoas nesse aparelho há mais de um ano. Quer dizer, gastamos mais de um milhão de reais em pessoas que estão lá habilitadas, né? Para fazer esse aparelho funcionar e os atendimentos. E ainda não temos habilitação. Espero que agora, que vai ser feita uma vistoria novamente, vai ser colocado em prática. Para quê? Para que o hospital possa cobrar o serviço que ele já prestou. Muito obrigado, Altadeu. Ele é secretário do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio, hospital que promove a campanha A Vida Não Pode Esperar. Se você puder, ajude da forma, da sua condição, para que o hospital possa manter o atendimento que é tão necessário para a cidade e os municípios vizinhos. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo aqui mais uma edição do TVL Comunidade. A todos, um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto